E aí pessoal, sou eu! 105 acessões aqui e a mais um vídeo dessa vez com mais 100 zeldama... Masca de Majoraasca de Majoraasca de Majoraasca de Majoraasca de Majoraasca de Majora... AAAAAAAAAAAAAH HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA HA HA! NO,NÃO,NÃO,NÃO,NÃO,NÃO,NÃO,NÃO,NÃO,NÃO,NÃO,NÃO,NÃO,NÃO,NÃO,NÃO,NÃO,NÃO,NÃO,NÃO,NÃO,NÃO Tá pegando fogo bicho! Ok, cena on, gravando Será que eu tô fazendo certo isso? Corta! E aí, pessoal? Sou eu, o CCM437 Vocês estão vendo esse vídeo por quê? Porque Máscara de Majora, meu amigo, foi uma série realmente muito épica pra caramba E aqui vocês vão ver o quê? Já que esse episódio se chama Episódio Watch Significa o quê? Que são os melhores momentos que eu passei no Majora Porque esse LP, acho que pra mim, foi uma coisa daquelas lá Nossa, uma coisa bacana, cara, que eu fiz Porém, então, acho que vamos soltar aí o Retron, né? Por que não? Yeeey! Mas, ou, essa fada de novo, né? É linda a beça É, my boy Bye, boy Maturada, né? Oh, Deus Cuidado, são os pássicos sexys Ai, 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 ai Oh, meu Deus, o quê que ele vai fazer com essa dança? Ai, 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 ai Exclusivo! Garoto dança pras garotas com menor de idade E faz movimentos que... Eu não sei o que é isso, Arnaldo Como é que pode isso? Esse garoto tá fazendo uma dança muito estranha Ah, não, 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 não Por favor, não, não, não Não, 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 mostra-se de novo Meu Deus, que que é isso? Olha a cara desse garoto Ele nem tem cara Ele só tem uma cabecinha na cabeça que é de outro Como é que pode isso? Ele tá dançando uma dança que eu nem sei o que é Não, não, no meu tempo Eu sabia DJ Eu sabia... Não, não, eu sabia de tudo Eu sabia a música lá do YNCA Oh, meu Deus Mas essa dança aí... Ah, meu Deus Como é que pode isso? Ah, não, não Mas porém, sois Andy Tchau, tchau Umas coisinhas E eu tenho aqui um convidado comigo Apresenta-se, por favor Ei, pessoal Que fala Rocking Game E eu tô aqui junto com você sempre pra gravar esse vídeo É, o Rei do Camarote Temos que contar todas elas Temos que pegar todas as fadas E é que nem Pokémon Ok Ah, é verdade É que nem Pokémon Gotta catch it É Gotta catch it Não, é cara É hora de pegar a outra parte precisa Fazer erro Nossa, se eu passar nesse lugar de novo Eu quero ter a Flash de Fogo Meu Deus Porque você vai que tá assim no inferno Ah, onde tem as mamuletas Também, também Não, mas é só isso Tem que pegar aqui no ângulo também, certo? Isso, acho que aí dá pra acertar Isso é verdade Quase Oh, meu Deus Foi tão pouco É Tem que se achar que a gente usa no ângulo, né? Oh, coisinha chata Eu acho que elas não gostam É Não, não quero fazer o Alcon, meu Deus Ah Ah, vai começar Vai começar Vai começar Começou, começou Eu não posso ir pra lá, pra baixo Porque senão No Carino e no Majora Tem esses arcos de primeira pessoa Tá bom, mas Infelizmente tem muita coisa Que a gente tem que fazer Quem tem teclado é o inferno Por isso, cara Quem tem teclado é o inferno Geral O problema é Pegar no ângulo certo aqui Oh, parece que eu vou Parece que eu vou ficar aqui Até pegar, né? Eu não consigo acertar Aqui ela está acontecendo comigo Ah E as flechas estão acabando Isso é verdade Aí, conseguiu Finalmente E é por isso que eu precisava Daquele boto Pra isso E essa parte é engraçada, cara Oh, meu Deus Ela ficou dentro do pote Como é que pode? Como é que pode? Pote? É É Vejamos antes pra lá Esse coração É muito fácil Você tem que fazer É subir aqui Ok Ah, peraí Eu vou Vem que Pode andar aqui pra gente Porque tá perto ali um dia Então, tá meio que dando trabalho Mas você precisa Achecer aqui de uma vez Para a gente terminar aí Pra subir Eu não sei como é Você vai fazer Como é que eu vou subir Essa porcada de escorregadora Isso deve ter um jeito De subir, né? Não, porque Deve ter, né? Não, quase Ah, ok Deve ter um jeito De subir Quase Vamos Encontrar aqui Na verdade Sem encostar de uma parte A gente correta, né? Pois é Ou já Não entendo isso Ok Ah, não, não, não Calma, por favor Vem que Dois, abriu Não, rude Não, eu vou tentar Tirar aqui Meu Deus Meu Deus Jesus Vem que Isso não é tão difícil Assim Porque é uma coisa que ele está lá Deu um descuidador de maníaco Ah, peraí Vamos se vai sair com um decuridinho Não sei se eu Não, quase Como é que eu vou E vou pra cima desse descuidador Malouco Como é que eu vou? Ah, bem Ok, vamos tentar de novo subir Isso Ah, é que Toda vez que eu Encosta nessa porcaria de descuidador Ah, não, não Isso é mentira, né? Toda vez que eu quero fazer Ah, nem isso Correga do santo, meu Deus O descuidador imprenal Não, o descuidador imprenal Só tem que ir para o outro lado de hoje, né? Por favor Meu, o espírito Como é que o descuidador é isso? Fazer tanto isso Ah, não Ah, não Dá de sacanagem Sacanagem Não, assim comigo, né, cara Aí, consegui Consegui Não, não Escuta aqui Nananenem Que a cuca vem pegar Papai foi pra roça A mamãe foi viajar Ah, meu Deus Eu acho que essa canção não vai parar de cantar com esse cara Meu Deus Não, não Alguém coloca uma chupeta nele Não Eu quero que alguém Ponha uma chupeta Na boca dele Olha a boca dele Não, não Frieza Frieza a imagem Meu Deus do céu Olha, olha Olha a boca dele Dá pra Realmente Se você for um mini Chiquep ali Dá pra entrar naquela boquinha Certinha Ah, não Isso não é normal dos senos Ok Oh E um pai agora está tocando pro filho Parece Ou o seno é chamante Né? Ok Nunca vemos aí um filho tão Feliz, né? Porém, é Tá tendo aí muitas cenas aí de Como seria o pai pro filho, né? E o filho pro pai É o amor paterno, né? Que se conta aqui no episódio de hoje E com isso O bebê dormiu E morreu E morreu E aqui está o vencedor Por favor, se apresente-se E aí, galera Sou eu aqui, o avulso Participando Viu do TCM Valeu, TCM O cara que faz parte aí da Da classe Na É Na classe corporation E também da geração cartucho Pois é É foda, cara É foda aquele grupo Toda vez que esse gol aí Parece que rola Eu tô lembrando a música do Sonic Que bom Aquela lá Que foi o trailer Tipo E morreu E é lógico o que ela fala Precisa de uma coisa gigante Pra se mover Que é nós A gente é uma coisa gigante Cabeluda Na verdade Que é fofa É Goron Então É fazer o que, né? E cabeçudo e dura Você é doido de pedra Sou um sniper ali Olha, 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 cara Olha, olha o Link Vem pra mim Vem pra mim, Dave Que eu tô querendo Pode vir quente Que eu tô perdendo De ver jogos novos e chatos Vamos ver os antigos Caraca, velho Eu ouvi só ouvir Velho é tanta emoção É, emoção Porque, cara No ocorrido do tempo Eu fiz tudo com o Hulk Você é o primeiro, cara Novo E que faça o vídeo Com acompanhante É novo Sabe? Caraca Obrigado Quero agradecer Minha mãe Que o pai do cachorro Minha mãe E a minha tia É, é felicidade Você tem que realmente Ficar paciente Exceto se ele for Na nossa outra direção E te tomar Uma cabeçada No knockback Atrás de você Meu Deus Que isso? Tanto quanto Másculo Eles usam barra contra o Góron Mas o Góron É um placar Contemplem o mago Com seus poderes Você está interessado Você está interessado nesse peixe? É um peixe raro Não é? É chamado de Cavalo marinho Por que você acha É melhor me preparar Para escutar Porque Eu estou tentando Me preparar E ele vai Fazer o que? Oh, meu Deus Ele não tem energia Com uma guitarra Um Dois Três Ai, meu Deus Melhor me preparar Oh, baby, baby Escute a mim O carnaval começou Em breve Nossos únicos Estamos esperando Para ver Mas essa garota Novo vocalista Ela viu Alguns estranhos ovos E ela perdeu A sua voz Você não pode Escutar O que ela diz Oh, na grande Aí alguma coisa Não aconteceu É agora? Oh, baby Escute a mim Eu não quero Implorar Piratas de Jeruzis Roubaram os ovos Da garota Eu fui Para os piratas De Jeruzis Então, point, bang Eu fui nocauteado E aqui estou Baby Se eu morrer assim Se eu morrer assim Eu poderia estar em paz Por certeza Alguém, por favor Resgate os ovos Para ela Antes que os piratas Levem sua coisa Ah, por favor, por favor Alguém, alguém Escute Cura minha alma E é tudo Ah, que delícia Obrigado Malu Cura minha alma Cura minha alma Amém. 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 Quem é você? Ok. Amém. 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 E morreu. Ai meu Deus do céu. Isso não faz com uma voz na minha cabeça. Nem parece que tá tendo surtos aí de confusão, né? Psíquica do Pokémon. E... Parece que estamos na cabeça dele. Agora. E... Meu Deus do céu. É, meu Deus do céu mesmo. Eu... Tô vendo aqui... Tô ouvindo... Ai Deus! Que que é isso? Quanto deco? É, deco daqueles, né cara? Mas porém... Quantas vozes horríveis na nossa cabeça. Ai Deus. Será que a gente vai conseguir... Escapar fora daqui? E... Ai 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 ai. Oh oh. Parece que fomos transformados em alguma coisa. Ai 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 ai. Ah oh. Parece que fomos transformados sim. Em um deco. Ah ah. É. Tem a sensação de... Vem com isso. Ah meu Deus. Estamos sentindo uma coisa bem forte. Hehehe. Ah. Como sempre estamos, né? Como sempre, sempre, sempre. E... Tchau tchau, né? O... Deco. Hehehe. Tchau tchau. A tribo deco. Eu acho que eu vejo vocês daqui a mais tarde. Hehehe. E porém... A máscara caiu fora de nós. A nel maior doíza da massa, né? Há? Tchau, tchau. Dchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oba! Mais Dancing! Yeeeey! Tira sua arma! Hã? Eles estão dizendo pra você tirar sua espada! Meu Deus! Como? É... Como mesmo? Hã? Essas não tem braço? Hã? Essa foi uma piada bem genial! E... Ah, que coisa horrível! Ai, 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 ai! Nossa! Hã... Enfim... Exclusivo! Meu Deus! Espera! Freeza! Não, não! Essa é a cara mais horrível! Não! Não! O Godz é quem ganha essa música! Meu Deus do céu! Tô sem comentários sobre isso! Ô, Arnaldo! O que você tem sobre isso? É! Parece que nosso herói mais uma vez conseguiu outra aquelas músicas infernais, né? Dos anos 70, 80 e 90, né? E... É isso no que deu, né? Essa... Abominação... Sem querer, né? Mas enfim... Então... Acho que é isso! E... Só vou cair fora daqui mesmo! Vai! Eu tô... Sem ideia! Mas porém... Olha pra mim! Essa máscara! Eu tô triste! Por que eu tô triste! Por que eu tô acabando a série! Eu não gosto, cara! Eu não gosto disso! Queria que esse jogo ficasse longo! Não! Eu quero ir embora! Eu não quero mais continuar esse jogo! Por favor, se apresente-se, meu convidado! Ei, galera! Ei, cheirados! Beleza? E aí está, senhores! O Kael! E aí, mais um! Olha só esse Zelda, cara! É! Ele é muito gozado, Zelda! Ele tem a pior cara de todas! Sério! Vou lhe falar a verdade! Aquele Zelda lá daquela... Daquela história que ele... Aham! A história... É! Você já ouviu, então, aquela história lá de que... A história é o maior assombrado do Majora's, cara! É! Que tinha um moleque que tinha fita e a gente jogava com esse Zelda aí! Se você sabe toda a história aí, conta pra eles! Senta que lá vem a história! Ah! Eu não lembro de tudo, não! Lembro de detalhes, não! Eu sei que... Ah! Os detalhes até que valem, cara! Os detalhes valem tudo! Então, aí tinha um molequinho lá que tinha fita lá do Majora's, aí... Aí ele... Aí a gente jogava com o Zelda só com aquela cara escrota lá dele! Aí... Ele foi parar num lugar lá bem estranho! Ah! Sei lá, cara! Eu nem lembro muito! Eu já escutei, ó! Hum... É! E aconteceu então? Parece que... Coisas estranhas aconteciam nesse cartucho do save dele! Ahn... O nome alterado, né? Pro Bill e Bob... Acho que era alguma coisa assim, né? É! 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.